E lê-lê-ô, lê-lê-lê Ela samba diferente De um lado pro outro, pra trás e pra frente Minha boca fica perdida, querida Ouro come de verdade Ela não é brincadeira Tá embaixo, tá em cima, balançando as cadeiras Arrasta a sandália Vamos levantar poeira, ritmo brabo Só que é samba, é samba bom Foi na palma da mão Olha de bate, do alto, essa preta entende No meio da roda, ela é um borradão Fundo de quintal Quem olha fica de bobeira Com queijo caído, querendo aprender Ela quer zoar, quer se acabar Quer se derrubar Ela quer zoar Ela quer zoar, quer se acabar Virou samba de roda, ritmo brabo Virou samba de roda Quando ela chega, quer logo se requebrar Quando ela chega, quer logo se revescer E perde o cara do Tantã, que é o Guilherme do pandeiro Escúbido, vamos embora E perde o cara do Tantã Palma da mão Ela se ama diferente De um lado pro outro, pra trás e pra frente Esse brandão chocou, hein Ela não é brincadeira Daí basta em cima, balançando as cadeiras Arrasta a sandália Olha a poeira subindo Só que é samba, samba bom É na palma, é na palma De partes do alto, essa preta entende No meio da roda, ela é um borradão Quem olha fica de bobeira Com queijo caído, queimando o PP E eu tô aí Pode cochichar Ela quer zoar, quer se acabar Quer se divertir Pode cochichar Ah, quando ela chega Que ela não consegue quebrar Quando ela chega Que ela não consegue mexer Vai, Guilherme Vai, escolha Mete a mão Quando ela chega Que ela não consegue quebrar Oba, oba E perde o cara do Tantã pra batucar E perde o cara do Tantã pra batucar E perde o cara do Tantã pra batucar